Vamos lá, primordial. Geralmente o cara quando começa o negócio dele, ele mistura tudo. E às vezes você gasta na vida pessoal um dinheiro que deveria ser alocado para repor seu estoque, deveria ser alocado para você fazer algum investimento corporativo. Por menor que você seja, recomendação do Lázaro, recomendação tenho certeza do Geraldo também. Você separa os seus custos familiares e pessoais num valor, separa tudo, o valor é esse. E você tente colocar um salário para você, mesmo que seja uma antecipação de dividendos, que sua contabilidade vai entender o que é isso. Você antecipa o dinheiro e no final do ano você equaliza, porque você vai ter menos despesas se você fizer isso. Você coloca os pró-labora e você vai pagar mais imposto. Então você faz a antecipação de dividendos, a contabilidade regulariza isso para você. É o primeiro passo, você tem que tentar separar o máximo possível a vida pessoal da sua corporativa para você não contaminar seu negócio, porque às vezes o cara quebra a empresa porque ele gasta muito e aí ele não tem renda. Ou às vezes também o cara deixa tudo na empresa e vive pobre. Eu conheço um empresário que tem empresas ricas e ele vive pobremente. Conheço um empresário que vive ricamente, mas a empresa está quebrando, por quê? Porque gastou demais. Então o ideal é que você... Outra coisa que é importante, se você está começando o seu negócio, separe um período de tempo para você não tirar dinheiro do negócio, para o dinheiro ficar lá dentro, para você ter capital, para se sustentar, para sobreviver, podia ficar na operação. O problema do empreendedor que quebra no primeiro ano é que ele faz o quê? Ele monta o negócio precisando tirar o dinheiro lá de dentro no D0. Aí é difícil, sabe? Se você tem essa condição de não tirar no primeiro momento, é importante. Mas eu sei também que a gente precisa sustentar a família e às vezes não dá. Às vezes você tem que sair tirando o D0. Mas tente não misturar as coisas. Lembra, viva modestamente no começo do seu negócio para você viver grandiosamente no futuro. Se você começa, acabou de montar o negócio, vive grandiosamente hoje, talvez amanhã você não tenha futuro mais, tem que controlar o dinheiro. Meu, segredo não, cara. Tem que entrar mais do que sai. Olha, não tem segredo mesmo. Eu já passei por tudo isso, tá? E algumas dificuldades que eu tive quando eu fui para o vermelho nos meus negócios, que a gente falava, ah, quebrou. Não, quebrar é falir, é fracassar, é desistir. Eu perdi a credibilidade, eu não fiz nada disso. Meus valores foram preservados e eu ficava sem dinheiro. Mas uma das coisas que eu comecei a aprender, por que aquilo chegava naquele ponto? É o desequilíbrio ali, cara. Não fazer essa continha simples, tá? Esse é do pão, esse é do leite, esse pode ir para casa e esse nem para casa pode ir. Vai faltar alguma coisa que falte em casa. Ah, falta a TV. Não, comida você tem que ter. Mas falta a TV, não tem problema. Ah, falta um computador, falta alguma coisa mais moderna, falta uma parede nova, pode esperar, tá? Eu sempre consegui voltar e crescer novamente, porque eu nunca fiquei mais forte que a empresa. A empresa forte sustenta qualquer família. A família consumindo forte quebra qualquer empresa, não importa o tamanho da empresa, tá? Porque você envolve emocional. Então, cara, fortalece e preserve a empresa e depois viva de acordo com a possibilidade que a empresa te dá. Você não tem que ser avarento, passar mal, viver mal. Mas você precisa preservar aquilo de onde você está tirando. Então nunca queira ficar maior que a sua empresa a nível material. A empresa precisa estar forte, porque ela faz empresários, empreendedores fortes. Quando a empresa está fraca, não tem nada que sustente isso. Então, cara, você precisa medir, pôr essa régua o tempo todo, tá? O tempo todo, porque daqui a pouco... Ah, agora eu posso comprar o Posh? Eu posso comprar o... Não pode não. Ah, eu vou ter um helicóptero. Aí pra onde? O que tem de empresa grande quebrando? Porque o cara acha que ele pode ter um jato. O cara já passa da aposta na rede social o jato. Daqui a pouco a conta não fecha. Tem um monte de gente grande assim, tá? Porque você começou a criar uma despesa pessoal. Quem... Ah, mas é da empresa. É da empresa, não é nada. A empresa não precisa daquilo. Você criou aquilo pra seu uso pessoal nas costas da empresa. Não vai fechar e ter uma responsabilidade. Tem um monte de gente dependendo da empresa, não é só sua. Empresa passou de 10 caras, já não é mais só sua. É do time. Então você precisa ter a responsabilidade de deixar a empresa forte pra que ela sustente tudo que sustenta a empresa. Quem sustenta a empresa são pessoas. Se essa empresa for forte, ela sustenta as pessoas. Se as pessoas que tocam essa empresa faz a gestão começar a ficar mais forte com a empresa, você começou a entrar no amarelo pra vermelho, tá? Você começou a correr isso. E junto com você, você leva um monte de gente. Isso que eu chamo fundo, pô. Você começou a cavar, tá? Então cuidado pra você não começar a ficar muito maior em patrimônio do que a sua empresa. E não mistura o que o Aras falou. Você para. Se você sentir que você tá falando mal com a empresa, tem uma coisa errada, tá? Porque a empresa tá te dando pra você ter aquela estrutura. Se aquilo tá ficando maior que a empresa, você precisa rever a sua gestão. Exatamente.